Zilu Godoy, não vai passar as festas de final de ano com os filhos, com toda a repercussão na mídia, envolvendo seu filho, Igor Camargo, e a noiva de Zezé de Camargo, Graciele Lacerda, sua imunidade acabou ficando baixa. Zilu, está com herpes zoster, causada pelo vírus varicela, o mesmo da catapora. Zilu relata, que sua imunidade caiu bastante, por conta de toda essa confusão na família, com as notícias e tudo o que está acontecendo. Zilu reside nos Estados Unidos, e ficar longe dos filhos, tenha deixado muito angustiada, por conta do seu estado de saúde, Zilu não sairá dos Estados Unidos. Vejam um trecho, dos stories da Zilu Godoy, relatando o que ela está passando. Gente, sabe o que eu fiz agora? Estou aqui, acabei de chegar do médico, levei o grupo para dar uma passeadinha, aí vim, coloquei pijama, entrei debaixo do pedredom, porque estou meio malzinha, porque a minha herpes zoster atacou, minha imunidade caiu bastante, com toda essa confusão na família, com todas as notícias, tudo o que está acontecendo, e eu fico de casa sem poder fazer nada, sem poder estar perto do meu filho. O que vocês acham de toda essa polêmica envolvendo, a família Camargo e Graciele Lacerda? Tenho certeza, que já deixou seu like no vídeo e inscrição no canal. Te encontro em breve, no próximo vídeo.